Olá, começa agora mais uma edição do repórter NBR. Os recursos da cota do PIS-PASEP para idosos acima de 70 anos serão creditados nesta terça-feira para correntistas da Caixa Econômica e do Banco do Brasil. Dinheiro no bolso para um fim de ano mais tranquilo e uma entrada com o pé direito em 2018. Tem o direito pessoas que trabalhavam com carteira assinada até outubro de 1988. A partir de 19 de outubro, pessoas com 70 anos ou mais poderão sacar os valores. Aposentados e aposentadas terão direito ao saque a partir de 17 de novembro. E mulheres com mais de 62 anos e homens com mais de 65 anos podem sacar a partir de 14 de dezembro. Para aqueles que tinham vínculo com a iniciativa privada, os recursos estão na Caixa Econômica Federal e para servidores públicos, os valores estão no Banco do Brasil. No caso de morte do titular, os dependentes vão receber os valores. A Caixa Econômica Federal disponibiliza um aplicativo para iOS e Android para quem quiser saber se tem direito ao saque. Basta informar o número do NIS, que é o número do PIS, e clicar em acessar para conseguir todas as informações. A expectativa do governo é alcançar com a medida cerca de 8 milhões de pessoas e injetar na economia brasileira até o fim deste ano quase 16 bilhões de reais. O Banco Central divulgou hoje o boletim Focus com as projeções do mercado financeiro. A projeção de crescimento da economia melhorou e passou para 0,72%. A expectativa de inflação para este ano teve uma leve alteração e passou de 2,98% para 3%, que é o piso da meta. Analistas e investidores mantiveram a estimativa para a taxa básica de juros da economia, a Selic, em 7% ao final de 2017. A compostagem é um processo de decomposição biológica que transforma restos de lixo orgânico em adubo. A técnica é utilizada em todo o mundo para devolver aos resíduos orgânicos o papel natural de fertilizar o solo. Para regular esse processo no país, o Conselho Nacional do Meio Ambiente publicou uma resolução que cria critérios para garantir a segurança ao processo de compostagem. Toneladas de lixos que estavam prontos para ir para o aterro sanitário vêm para esta usina de compostagem em Ceilândia, no Distrito Federal. E muita coisa é reaproveitada. Entre 7 e 10% do que chega nestes caminhões são produtos recicláveis. E a seleção é feita por cerca de 200 catadores, que se revezam em três turnos. Dona Maria da Conceição trabalha aqui há 15 anos e sabe bem a importância que o seu serviço tem para o meio ambiente. Nós estamos tirando da rua o lixo, porque daqui vai ali para o rejeito, aí vai para o aterro, né? Muito melhor. A usina funciona há mais de 30 anos e processa todos os dias cerca de 600 toneladas de lixo. O que sobra depois da seleção de recicláveis é triturado e vira compostagem, este tipo de adubo. De todo o lixo que chega, somente 30% é transformado em compostagem. O restante não tem como ser aproveitado e é mandado para o aterro. Estas leiras de composto orgânico ficam aqui por 90 dias para o processo chamado de maturação. Depois desse tempo, o material é peneirado novamente para a retirada de objetos sólidos. Aí já está pronto para ser usado na agricultura. O produto é doado para agricultores da região. Cada um pode receber até 90 toneladas por safra. Aqui nós conseguimos diminuir a quantidade de lixo enviados para o lixão ou para o aterro sanitário de Brasília, de forma a maximizar o tempo de vida do aterro e também fornecer uma reciclagem dessa matéria orgânica. No Brasil, a reciclagem da parte orgânica do lixo é inferior a 2% e agora o governo quer estimular esse tipo de atividade. Para isso, o Conselho Nacional do Meio Ambiente publicou uma resolução que estabelece critérios para o controle ambiental do processo de compostagem. Isso porque, devido ao risco de contaminação, nem todo lixo pode ser transformado em adubo orgânico. Uma das coisas que essa norma institui, que antes não tinha, é a obrigatoriedade de controlar a temperatura e de se atingir um tempo, um período de temperatura alta, mínimo, para higienizar o composto, eliminar riscos à saúde, eliminar patógenos que possam estar presentes nos resíduos e se produzir um composto de qualidade para uso seguro. E para quem já está no ramo da compostagem, a resolução traz mais garantias de que o produto não tem nenhum risco para a população. Essa resolução é muito importante porque ela vai regular, em âmbito federal, os critérios da compostagem. Então ela vai instituir parâmetros mínimos, parâmetros máximos de contaminantes a existirem no composto orgânico, trazendo segurança de uso do agricultor e do consumidor que vai consumir esse produto. O governo brasileiro condenou os ataques terroristas que deixaram mais de 200 mortos na Somália no final de semana. Em nota, o Ministério de Relações Exteriores transmite solidariedade ao povo e ao governo da Somália e reitera que o Brasil repudia o terrorismo. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a programação também está na nossa página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Jornal da NBR, a TV do Governo Federal.